E por falar de saudade Onde anda você? Onde andam seus olhos? Que a gente não vê Onde anda esse corpo Que me deixa morto de tanto prazer? E por falar em beleza Onde anda a canção Que se ouvia na noite Nos bares de então Onde a gente ficava Onde a gente se amava Em total somitão Hoje eu saio na noite vazia Uma boemia Se razão de ser Na rotina dos bares Que a pensar nos pesares Me trazem você E por falar em paixão E razão de viver Você bem que podia me aparecer Nesses mesmos lugares Na noite nos bares Onde anda você E razão de viver E razão de viver E razão de viver Tchau